Música Estamos aqui no estande do Centro de Ciências Sociais e Humanas eu vou falar com a Mariana que vai nos falar um pouquinho dos cursos de comunicação social Bom, a gente está aqui na Profitex expondo a gente tentou recriar um espaço que fique bem próximo à realidade dos nossos cursos a gente está falando sobre publicidade e propaganda, relações públicas, produção editorial e jornalismo a gente está promovendo oficinas a gente tem uma exposição de arte realizada pelos nossos colegas e a gente está realizando oficinas para o pessoal ter um pouco mais de contato com a prática às vezes a comunicação fica um pouco confuso que curso que faz o que, até onde vai a atuação de cada profissão a gente está tentando esclarecer um pouco para quem entra na Facus ter um pouco mais de clareza e poder escolher o curso que tem mais a ver com o seu gosto pessoal e o seu interesse Quais são as atrações que o estande está proporcionando na feira? O estande está trazendo esse espaço aqui que é um espaço para o pessoal poder sentar, conhecer sobre os cursos para poder ver um pouco do que a Facus produz e de como é estar na Facus realmente o estande está com material gráfico com bastante informação sobre os cursos está tendo ali na frente a mesa com bastante pessoal para ajudar e também no espaço multidisciplinar que fica anexo aqui ao espaço do CCSH a gente está tendo oficinas que daí vai ser prática a prática dos quatro cursos o pessoal tem mais contato mesmo tem um pouco mais essa noção de realidade que é a proposta que a gente está trazendo para cá trazer clareza com interatividade Mariana, como é que está sendo a procura aqui no início da feira do pessoal, dos alunos? Agora, nesse primeiro turno de feira está bem movimentada aqui a entrada o pessoal está querendo saber bastante o curso mais procurado até agora é publicidade, depois jornalismo o pessoal, a gente vê que não conhece muito todos os cursos da comunicação como relações públicas e produção editorial mas eu acho que essa é a oportunidade da feira de poder conhecer às vezes o pessoal acha que a publicidade quando vê não é é produção editorial que ele quer fazer e é legal da gente poder mostrar esse espaço e mostrar a Facus, ter mais abertura que às vezes fica uma coisa meio escondida é legal da gente poder ter esse espaço Eu estou aqui com a Juliana que vai nos apresentar um pouquinho sobre o curso de relações internacionais Bom, o curso de relações internacionais é um curso recente ainda na UFSM mas estamos desenvolvendo diversos projetos tanto na área de pesquisa e extensão como uma parceria com o exército fornecendo uma qualificação grande para os alunos que ingressarem é um curso que está tendo candidatos por vaga elevado e nós aprendemos línguas além das matérias específicas de relações internacionais um pouco de economia, direito, história é uma formação ampla uma formação diferenciada e um profissional que com certeza vai ter a sua inserção no mercado de trabalho tanto no Brasil quanto em outros países uma carreira com certeza internacional Como é um curso novo? Como é que está sendo a procura dos alunos aqui? Bom, nós estamos recebendo diversos alunos aqui que vêm saber também o que é o curso porque é uma área nova no Brasil não só um curso novo na UFSM e a procura está sendo grande nós esperamos que isso influencie nos alunos que venham fazer o vestibular posteriormente e o curso de relações internacionais pela procura está vindo também alunos da Unipampa da UFPEL por transferência então quer dizer que o nosso curso ele tem uma qualidade vai formar profissionais com qualidade que saibam atuar em diversas áreas é um curso multidisciplinar e tenho certeza que as pessoas que fizeram vestibular para a RI não vão se arrepender Um dos espaços mais movimentados aqui no estande do CCSK é do curso de Direito eu estou aqui com o Tales que vai falar um pouquinho para a gente sobre o curso Tudo bom? O curso de Direito ele é um bacharel em Direito tu vai poder advogar ou trabalhar na área jurídica claro que para trabalhar na área jurídica você vai ter que passar pelo você vai ter que advogar antes passar no exame da ordem e ter advogado uma média de 3 anos o curso de Direito tem dois modos tem diurno e tem noturno o curso de Direito você não sai dele só com teoria dentro do Direito você já vai estar trabalhando porque é necessário DCGs o que seria esse DCG? disciplina complementar de graduação você tem que trabalhar em fórum escritório de advocacia seja familiar ou não desde que seja conveniado junto com a FSM esse processo de convênio é simples o aluno pode entrar com pedido de convênio desde que seja nas normas da coordenação processo em torno de uma semana você já o convênio já está firmado entre a instituição desejada e a UFSM além desse esse convênio ele é firmado para que os alunos não tenham sejam indo para fora escritório de advocacia trabalhando como office boy garoto de recados e estejam trabalhando justamente dentro do Direito dentro do âmbito do Direito é um processo que a gente encontrou para filtrar os alunos e isso é um processo que é feito em alunos terceiro, quarto semestre ou seja, início a meio de curso além disso o curso de Direito da UFSM ele oferece assistência judiciária o que é assistência judiciária? é um lugar onde atende pessoas carentes onde lá você vai estar com um grupo de alunos cada um em uma sala uma média de 3 a 4 alunos você vai estar supervisionado por um professor onde no final desse estágio você vai estar você vai ter que você atender em grupo supervisionado por um professor mas no final do estágio você vai ter que apresentar um relatório de todos os casos que você atendeu você vai estar atendendo uma sala pessoas carentes você vai estar indo no fórum você vai estar ter acesso ao telefone você vai ter um arquivo lá e um aval de um professor e de um suporte muito bom esse relatório que você tem que entregar no final do semestre serve para quê? serve para no final você ser aprovado ou não porque você vai estar sendo supervisionado por um professor você tem que estar presente você tem chamada tem frequência tem avaliação a professora lá no final vai dizer se você está apto ou não para receber o seu diploma e junto essa procura vem aumentando vem aumentando junto com o exame para você entrar na UFSM que é o vestibular cada vez tem sido mais acirrado então um aluno mais qualificado tem passado e aquele aluno mais qualificado que está passando no direito hoje com certeza é um reflexo do amanhã é um aluno prótico vai ser sempre sempre alunos mais proativos então a tendência do curso do direito hoje é que essa média de alunos para entrar no exame da UAB aumente é isso que o coordenador vem buscando através de projetos de gestão hoje firmados aqui em dois banners presentes na Profitex estão aqui visíveis para todos os alunos esse foi o estande do Centro de Ciências Sociais e Humanas Bianca Jaini na cobertura na segunda Profitex para a TV Campus e aí e aí e aí e aí